Então, pessoal, para não dizer que no Parque Vila Lobos não tem trilha, tem uma trilhazinha aqui. A gente vai fazer ela aqui só para vocês verem que aqui também tem uma trilhazinha. Mata fechando. Está gostoso aqui dentro, fresquinho. As crianças aqui gostam, não é? Essas coisas assim. Não é para criança. É. Tem perigo, não é? Não é para criança. Não é para criança. Não é para criança. Vamos lá. Para as madeirinhas faz a guia, né? Oi? Para as madeiras faz a guia. E tem a forma da cura, né? As árvinhas infridas, tem a forma da cura. E tem a forma da cura, né? E tem a forma da cura. 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 Aqui não tem... Aqui está muito no centro da cidade. É um parque novo também. Aí você pode ver que essas árvores estão novas, ó. Ficou bonito falando, né? É. Vou escrever um lá. Maritana. Morte. Passou repelente? Pior que eu não passei, viu? Não tem mosquito aqui não, né? Não tem mosquito. Outra árvore daquela aqui, ó. Ela solta a raiz pro lado de fora. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.